Salve Nerd, bem-vindos ao segundo episódio de Layers of Fear 2. Depois eu tô gravando esse episódio, né, mais tarde depois do primeiro, ainda no... Como se diz? Pouco depois do... Não muito tempo depois de ter gravado o primeiro episódio, vamos continuando aqui. É, eu tô gravando isso de noite. Oi! De madrugada até, são meia-noite e trinta e quatro, e eu tô com puta de um sono, então vambora. Ok... 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 Não, boneco. Que não me anima muito. Ok... Não posso parar... Ok... Ok... Ah, tá... Tem que botar a cadeira em um lugar. Caralho... Isso vai ser chato pra cacete... Um boneco. Tem que botar. Ui! Puta! Puta! A música parou, isso é preocupante. Essas imagens... Ah, que susto! Caralho! Porque sem eu, você não tem nada. Não tem nada. Estou muito propósito. A porta abriu. Tancado. Eu não vou checar ali não. Caralho, eu não gostei disso. Tá. Porra. Porra. Caralho. É... Acho que esse episódio vai ter menos falas minhas. Porra não. Tá, abriu. Puta que me pariu. Puta que me pariu. I'm back, Mahardi. Scouted out the whole area. Looks like there's a trail we can follow. I... I... Left my fellow pirates, no doubt. To lead us to a safe harbor. Ok. Tá que me pariu, hein. Uh-oh. Ah, vou tomar um puta de um susto. Precinto isso. Ok. Eu troco. Audio log. Trancado. Infelizmente é aberto. Opa, preola. Mó tramado agora. Eita, esse foi o jogo, tá? Tá. Tá como se estivesse apontando uma arma. Tá, tá. Não tô nada confortável com esse jogo. Sendo muito sincero. Abre essa porta. Opa, tem muito tempo. Opa, tem muito tempo. Ok, eu devo ter entrado na parte da infância dele. Do protagonista, no caso, né? É, vamo lá. Hora e descrição das atividades. 10h05 da noite. Fim da folga. 10h30 da noite. Último técnico de manutenção deste navio pelo passadiço no deck e da polpa. 11h da noite. Patrulha à beira do mar ao longo do navio. 11h27. Patrulha perto da área de carga. Vi uma sombra se mexer. Pequena. Provavelmente uma criança. Eu a persegui, mas não encontrei ninguém. Minha circulada em vermelho. Tá, né? Meia-noite. Fim da vigia. Não quero virar de costas. Ah, tá. Virado. Mas eu não queria virar de costas do mesmo jeito. Ah, tá. Aqui a área. Tô lentamente no começo do jogo. Tem esse barquinho. Ah, tá. Abriu. Esses mudanças de cenário são uma maravilha. Puta merda. Você podia parar com os manequins? Eu não tô gostando de nada. Bom, aqui é aquela cena do começo. O que é que tem aqui em cima? Puta merda. Eu não gostei. Explorei o lugar errado. Ai. Cacete. Me fodi pra cacete. Cacete. Cacete, Mr. Hardy. Têm muito de eles escurriando cachorros para levar a cabeça. Lily. Eu quero ir para casa. Corte, mestre. Estrela. 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 Estrela em seu coração. Estrela em seu medo. Ou seja lá um fogo. Estrela em dentro. Estrela em sua cabeça. Ok, não me sinto confortável com nada disso, vamos evitar você. Porra, preto e branco, por que não? Por que não, preto e branco? Tá ali com o ventilador que ele tava com o ambiente mais agradável. Tá, não faço ideia do que tá escrito aqui. Esteja pronto para voltar. Voltar para... Embora eu não queira saber... Eu acho que vocês estão em português, o que tá um pouco estranho. Tá, eu acho que ele tá se referindo ao caminho, não? Sei que provavelmente vai ter mudado o cenário. Falei? O jogo salvou, beleza. Ahn, desculpa tá mais entretido no que tá acontecendo no jogo ao invés de tá falando piadas dessa vez. Porque dessa vez o jogo tomou uma virada muito interessante. Eu estou levemente preso a ele. Que pariu... A porta aqui? Como eu queria que não tivesse? Para! Que saco! Essa porra é perturbadora, viado! Eu aprendi com esse jogo que espelhos não são da hora. Esse ar preto e branco... É uma merda! Tá... Eu tô morrendo. Eu não tô entendendo o que é para fazer. Ah, é para não ser pego. Nada agradável. Tá, esses ventiladores dão um ambiente mais agradável. 10 direita, 80, 40. 10 direita, 80 esquerda, 40 direita. Vamo lá. Aqui era... 10 direita, 80 esquerda... Tá, 10, 80, 40. Eu sei que você fez isso. Você matou. Muito bom. Isso... Foi ela me matando... lentamente... Em todo esse tempo... Estou fazendo como se fosse um filme. Ah tá... A direita que eu tenho que virar. O que, 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 o que Porra se eu conseguisse 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 19, 11, 12, 14, 14, 15, 10 80 10 10 80 40 40 Que porra é essa? Uma concha Hahahaha 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 Nossa A 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